Música Este é um momento histórico para a Igreja Assembleia de Deus em Altaraguaia onde nós estamos anunciando Jesus Cristo, a verdade que liberta vamos sair nas ruas desta cidade, proclamando Jesus, dizendo ao povo desta cidade que há solução para os problemas, que Jesus tem poder para dar vitória a aqueles que estão enfrentando problemas, que o Senhor é poderoso para curar aqueles que estão em terra e que também o Senhor é poderoso para salvar as pessoas que estão, muitas vezes, vivendo no mundo do pecado, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, dos vícios Jesus tem poder para libertar, como libertou este povo que está aqui nesta rua desfilando e falando do amor de Jesus, ele tem poder para fazer na sua vida então é só você dar crédito, aceitar Jesus como Salvador e ser uma pessoa feliz na pessoa de Jesus Cristo, em nome de Jesus